Música Raul Loures acabou de fazer uma palestra aqui na 33ª Convenção da Central de Aldor e ele fala sobre OH integrado com as cidades. Como é que foi pra você participar desse encontro que reúne empresários do Brasil inteiro e trazer tantos exemplos, mundo afora, de uma comunicação visual, de um OH bem sucedido? Olha, eu morei na Ásia por três anos, cobrindo aí China, Japão, Coreia e outros países onde a publicidade é parte da paisagem. Acho que ninguém conhece uma foto de Tóquio ou de Seul que não tem aqueles luminosos verticais enormes. Então, cria modernidade, animação, segurança e, claro, uma pressão tecnológica gigantesca porque são países que já estão no 8G há muito tempo. Como nós ainda temos cidade com menos gente na rua, cidades muito menos densas que as asiáticas, cidades onde o transporte público é muito ruim, a gente, a publicidade externa ainda é algo quase condenado. Está dentro de um shopping ou nas estradas. Então, o valor agregado é muito menor porque uma coisa é você ser impactado por um outdoor numa estrada naqueles 15 segundos que você passou, se não tiver muito trânsito. Outra coisa é você estar numa praça cheia de gente, com comércio, com gastronomia e que por horas você vai vendo quase uma história sendo contada nos outdoors. Então, eu quis trazer essa experiência asiática porque eu acho que a publicidade externa tem que torcer por cidades mais densas, com mais gente na rua e menos isoladas como a gente está construindo. Agora, muitos exemplos, principalmente de outdoor 3D, LED, muita animação e muita produção também. Você enxerga isso como o futuro do OH? Inclusive aqui no Brasil, você acha que tem mercado para isso no mercado brasileiro? Eu acho que tem porque hoje a economia da atenção, a nossa atenção é muito escassa. Assim, haja remedinho, haja meditação, haja retiro espiritual para ter atenção em qualquer coisa. e concentração. Então, eu acho que os atores que vão crescer e que vão se destacar são aqueles que saibam abraçar a tecnologia e oferecer algo diferente para os seus clientes. Eu acho que a publicidade estática e mais tradicional vai passar por momentos difíceis. Agora, quem faz o que eu mostrei aí de realidade aumentada, de fato, se destaca mais do que muita publicidade na TV ou nas redes sociais? Raul, eu vi vários outdoors fora do Brasil e você também trouxe um exemplo muito legal de Duomo, que é um ponto turístico de Milão incrível. Só que aqui no Brasil, a gente realmente não vê isso. Você acha também que falta um pouco mudar a mentalidade do poder público para que abra um pouco mais? Por exemplo, uma Times Square em Nova York, que dizem que é poluição visual, mas aquilo, na verdade, é uma atração turística. Você acha que falta isso do governo, de toda a legislação que nós temos aqui no Brasil? Hoje faltam duas coisas. Parte dos técnicos das prefeituras do Brasil que decidem onde se pode ou não colocar anúncios, publicidade, especialmente em prédios históricos, é profundamente anticapitalista. Então, acharia um desrespeito você dessacrar a catedral, museu, prédio histórico, que tivesse uma propaganda da Coca-Cola. O que eu acho uma ignorância total, porque se Barcelona e Milão, que preservam muito mais a sua história, que as nossas cidades acham ok ter propaganda em igrejas, a gente sabe que restauro de uma catedral ou de um prédio de 1700 é caríssimo. Então, lá eles sabem quais são as prioridades e meio que terceirizaram essa responsabilidade para o campo da publicidade. Então, tem que haver uma espécie de atualização, modernização de conceitos dos nossos técnicos, que acham que a publicidade violentaria esses prédios históricos tombados, mas eu acho que o setor também tem que fazer a sua lição de casa. Ou seja, para você convencer esses técnicos, para você convencer prefeitos, governadores, você tem que ter uma mensagem unida e você tem que mostrar que o setor está disposto a investir mais e a, de fato, a trazer uma publicidade que embeleze esses lugares. Que as pessoas fiquem, nossa, você viu como está a tela de proteção do domo de Milão? Então, acho que os dois lados têm que trabalhar um pouquinho. Obrigada pela entrevista, parabéns pela palestra, muito sucesso sempre para você. Muito obrigado. Obrigada.